Os deputados da UNITA consideram que a comunidade internacional tem um conhecimento mais rigoroso da situação social, económica e política de Angola após a digressão dos seus deputados pelos Estados Unidos e pela Europa. Os membros da comitiva apresentaram também um vídeo que, segundo eles, prova que a refrega entre a polícia e os elementos da saita calupeteca teve consequências bem mais graves que as anunciadas oficialmente. A UNITA chamou a imprensa para apresentar provas que atestam o que chamou de genocídio ocorrido contra a fiéis da seita religiosa Luz do Mundo. Um vídeo amador que ilustra a crueldade policial por altura da refrega entre seguidores de José Calupeteca e operativos de órgãos de defesa no Monte Sume, província do Ambo. Algumas das vítimas encontradas ainda com vida foram simplesmente exterminadas a cataná e a paulada, enquanto os seus bens eram pilhados. As autoridades angolanas não permitiram, uma semana depois, que os deputados da UNITA fossem o local onde esse genocídio ocorreu, apesar das garantias dadas no dia anterior pelo governador provincial do Ambo, general Cundipayama, do mesmo modo que não lhes foi permitido falar com o senhor José Julino Calupeteca, o líder da referida seita, chamado Profeta pelos seus seguidores. A UNITA serviu-se de tais imagens para exortar a comunidade internacional a promover o inquérito independente com vista a apurar a verdade dos fatos ocorridos no passado mês de abril. Apelamos à comunidade internacional que ajuda Angola e os angolanos a que se ponha fim a essa tendência assassina, a bem da vida e do combate à impunidade. Depois das experiências amargas do 27 de maio de 1977, dos assassinatos pós-eleitorais de 1992, da sexta-feira sangrenta de 1993 e agora do genocídio de Sumi e Arredores. Este foi um dos propósitos da digressão de uma delegação parlamentar da UNITA, efetuada ao nível dos Estados Unidos da América e em alguns países da Europa. Nós não só colocamos a situação como deixamos estas imagens, deixamos o vídeo para depois dar-se o andamento que se achar conveniente dar. Certamente a comissão, portanto o Parlamento Europeu, há de tomar uma posição no próximo mês de julho. É a garantia que nos deram. Depois saberemos todos que posição é essa que eles vão tomar, mas no próximo mês de julho certamente tomarão uma posição relativamente a isso. A digressão serviu também para explicar à comunidade internacional sobre a real situação sociopolítica e económica em Angola, onde, segundo a UNITA, o cidadão tem dificuldades em ter eleições livres, justas e transparentes.